A proposta nº 193-2022 vem proceder à delegação de competências em 4 freguesias da cidade no âmbito do apoio logístico, financeiro e administrativo às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Lisboa. Como sabemos, apesar dos anteriores contratos de delegação de competências terem caducado no final do terceiro trimestre de 2021, as freguesias continuaram a prestar o indispensável apoio logístico, embora recorrendo a fundos próprios, de modo a enfrentar os numerosos casos de violência que se agravaram durante o período pandémico. Perante este desiderato, os meios financeiros a transferir para cada uma serão agora reforçados, passando de 60 mil para 70 mil euros anuais. A Câmara diz ter tido em conta uma avaliação efetuada pelo Departamento para os Direitos Sociais, tentando assim a calcular as preocupações manifestadas tanto pelas freguesias como pelas próprias CPCJ. No entanto, com as explicações prestadas em reunião de Câmara pela Senhora Vereadora, os verdes registaram novas dúvidas para as quais solicitamos esclarecimentos muito concidos. Embora reconhecendo-se ainda um valor escasso, a Senhora Vereadora afirmou na passada reunião de Câmara de 27 de Abril que apenas a partir de 2023 a Câmara passaria a suportar alguns custos, nomeadamente com vigilância e segurança, que rondariam cerca de 20 mil euros. E acrescentou que iria proceder, pelo menos, a uma afetação suplementar para cada CPCJ de e transcrevo, duas pessoas administrativas e também um jurista no mínimo a 50%. Ora, confrontados com este novo contexto para o presente mandato autárquico, os 10 mil euros de reforço anual não vão permitir cobrir nem os gastos de 20 mil euros com vigilância e segurança e, muito menos, este anúncio de oferta de reforço de pessoal, cujos custos seriam incomportáveis para as freguesias. Até hoje, a Senhora Vereadora apenas comprometeu vir a estudar o assunto no futuro, porém, para as CPCJs não basta fazer promessas orais de reforço de meios humanos sem as devidas compensações monetárias. Assim, o Grupo Municipal do PEV pergunta quem vai ter de suportar as diferenças com estas despesas extras e com que enquadramento orçamental, por outras palavras, vai ou não a Câmara, proceder e já a partir do ano em curso, inclusive, a novo reforço que permita às quatro juntas saldar as novas dívidas futuras não previstas. Ou, afinal, será que as CPCJ terão de prescindir dos anunciados apoios administrativos e do jurista, penalizando este essencial apoio às crianças e jovens? Muito obrigado, Senhora Presidente, que não está. O Senhor Presidente tem exercício. Muito obrigada, Senhor.